A solenidade está agendada para começar às 19h30. Será a abertura dos Jogos Escolares do Paraná 2022, fase final. O Estádio Os Pioneiros está sendo preparado para receber o evento. O Pato Branco há mais de 13 anos não tem um evento nesse porte de nível estadual, de jogos escolares, jogos da juventude e jogos abertos. Então, depois de 13 anos, nós voltamos ao cenário esportivo do Paraná, que é o Jogos Escolares, onde o Pato Branco recebe todas as delegações, que são 32 núcleos que estarão aqui representados por suas várias cidades, que é o Pato Branco, tem 15 municípios, Paranaguá tem mais de 7, agora Francisco Beltrão são 20 municípios. Então, os que ganham na fase macro-regional estarão aqui, que são os campeões da macro-regional, representando seus municípios e representando seu núcleo. São várias modalidades. Basquete, atletismo, futsal, voleibol, voleibol de praia, para taekwondo, taekwondo, para badminton, badminton, judô, xadrez. Todos os espaços esportivos do município estão prontos para receber as competições. Juscelia explica. O basquete, por exemplo, no ginásio do SESI. Na UTF Andebol, lá no Polo Industrial Andebol, na FIP será o voleibol, judô e taekwondo será no ginásio do Colégio Integral, a GR, que vai ser no Nossa Senhora das Graças, o Grêmio será futsal, o Patão será futsal. Esses são os locais, tem o Tarca, que terá o xadrez. São vários locais. E no movimento, de manhã até final da tarde, tem competição de 5 a 13, estarão tendo essas competições. As meninas da ginástica rítmica de Pato Branco vão conduzir as delegações dos núcleos de educação. Milhares de atletas estarão em Pato Branco para o evento, que segue até o dia 13 de agosto. O alojamento dos atletas são nas escolas, mas tem muitas modalidades, tipo a natação, ciclismo, tem muitos que ficam nos hotéis. Depende da modalidade, depende de qualquer... às vezes é uma associação, mas são representadas pelas suas escolas, mas é uma associação, daí ficam nos hotéis, mas os alojamentos são nas escolas mesmo. São todas as nossas escolas de Pato Branco, os municipais e estaduais estarão lotadas.